Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje falaremos sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Participe, a sua contribuição é muito importante. Bem, nossa convidada deste primeiro bloco é a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ieda Castro. Olá, secretária. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, Carla. Pela oportunidade, eu quero agradecer mais uma vez. É muito importante essa oportunidade que a gente dá de diálogo e de conversa com os municípios sobre vários temas da assistência social. Então, é muito obrigada pela oportunidade. Bom, hoje é o dia de combate, enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. O que representa essa data? Qual a importância? Ela é uma data muito importante para nós que trabalhamos com o sistema de proteção e com a política de atendimento à criança e adolescente. É uma data que a gente precisa refletir muito sobre qual é o rumo que a sociedade vem tomando, qual é o nível de sociabilidade que a gente está criando. Há 42 anos, quando foi abusada sexualmente, foi assassinada a criança Araceli, deu origem a esse movimento todo que culminou nesse dia nacional de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, de lá para cá, a sociedade pouco mudou em relação à sua cultura, em relação aos seus valores. Então, hoje é um dia que, para nós da assistência social, para aqueles que trabalham e lutam em defesa dos direitos da criança e adolescente, ele tem um sentido muito importante. É o momento da gente dar visibilidade para o problema, trazer para a agenda política esse debate. Ele é um debate que não pode ficar somente no dia de hoje, ele é apenas um dia para a gente recuperar e relembrar de que é preciso integrar políticas públicas, é preciso estar atento aos cuidados com nossas crianças e nossos adolescentes. Então, é um dia muito importante. Importante não só para nós da militância, nós trabalhadores, nós conselheiros, mas para a sociedade em geral. É o momento de dar visibilidade. Não é um problema simples, é um problema complexo. É um problema que, desde a antiguidade, ele faz parte da vida e a gente vem naturalizando a mulher como objeto, a mulher desde a sua primeira infância, tida pelos homens ou pelos adultos como objeto que pode ser usado e abusado. Então, é uma expressão de nossa pouca civilidade em relação às relações sociais nossas. E são muitos casos, secretária, que chegam até vocês? São, infelizmente, são muitos casos. A gente atende, em média, por ano, 45 mil casos de abuso sexual. De exploração é um pouquinho menos, são 6 mil casos, mas a gente tem muita dificuldade em relação à apuração das denúncias, a comprovação do ato. Então, isso dificulta também. Esse grande número, 45 mil de abuso sexual, é uma demonstração disso que eu falei há pouco. De uma sociedade machista, de uma sociedade que não respeita a diversidade e que ainda não respeita as suas crianças. Então, eu acho que é de indignar e é lamentável, ao mesmo tempo, que a gente ainda possa estar tendo que ter um dia para dar visibilidade para essa questão. Mas a gente já avançou muito. Eu acho que o fato da gente já ter políticas públicas, o fato da sociedade já colocar na sua pauta, e a gente ter esse dia e outros mecanismos de articulação com o sistema de garantia de direitos, com a Secretaria de Direitos Humanos, a gente já tem alguns avanços, mas a gente ainda precisa fazer muito. Eu acho que os desafios, eles estão postos. Nossas crianças, elas têm uma dificuldade enorme de serem ouvidas, de serem escutadas. Há uma dificuldade do adulto de interpretar alguns sofrimentos, algumas expressões que a criança demonstra. Às vezes, demonstra cedo que tem uma situação de violência doméstica, de abuso. O abuso nunca vem sozinho, por trás de um abuso sexual tem maus tratos, tem negligência, tem abandono. Então, nossa atenção é no sentido de observar melhor nossas crianças. E isso independe de classe social, isso independe da pobreza. Geralmente, secretárias, são meninos ou meninas que são mais abusados? Carla, é mais frequente meninas, mas meninos também são abusados. E são abusados por membros da família, por pessoas que ela confia. O que eu acho de mais covarde numa postura de abuso é você saber que quem abusa é uma pessoa que a criança confia. Ela permite que a pessoa se aproxime, que o adulto se aproxime. Então, é preciso a gente estar atento, observar bastante os comportamentos. E aí, para isso, a gente tem uma rede de atendimento que está se estruturando e que a gente espera que a gente consiga dar conta da tarefa. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito complexa e a gente está se preparando para ela. Bom, existe o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, um plano que tem várias frentes, enfim, várias ações. O que cabe aí à assistência social? Olha, a assistência social, desde que a gente assumiu como um serviço de média complexidade, um serviço especializado para atender as famílias e as crianças, a gente entrou na carta de ações estratégicas, junto com a Secretaria de Direitos Humanos e todo o sistema de justiça, trazendo uma rede de atendimento que até então não existia. A gente herdou o antigo Sentinela, que virou o nosso serviço de média complexidade do CRES, o PAEF. E a gente vem trabalhando, estruturando essa rede, ampliando a capilaridade dessa rede, porque a nossa intenção, a intenção do governo federal é que cada município, independente do deporte, ele tenha condição de chegar nesse serviço. Hoje a gente já chega em mais de 2 mil municípios, a gente tem uma estrutura de uma rede até boa de atendimento. E tem lá uma equipe de profissionais que trabalham com esse serviço de acompanhamento familiar. Temos, além da rede, campanhas educativas, é muito importante a dimensão preventiva. Dentro das ações estratégicas, os nossos serviços de convivência são orientados para que esta temática, ela também, ela passe por esse serviço. Ficar de olho àqueles sinais que a senhora citou, né? Além de ficar de olho aos sinais, é de você construir uma contracultura, uma cultura do respeito à diversidade. Se meninos e meninas, jovens, crianças, aprendem a conviver na sua diversidade e a se respeitar, então a tendência é diminuir esse número de abuso e de violação de direitos. Então a questão de gênero, ela é uma questão muito forte. E ela precisa ser tematizada no nosso serviço de convivência. E nós incluímos lá, como uma das ações nossas, além da estruturação e expansão da rede, de CRES, fazer com que a proteção básica, que está lá no CRES, lá no território, a gente ofereça dentro do serviço de convivência essa oportunidade de construir esses novos valores, o valor do respeito à diferença e do respeito ao gênero, né? A diversidade de gênero. Então, além disso tudo, temos que ter uma campanha educativa muito forte, uma ação intersetorial muito forte, integrada. E que é a longo prazo, né, secretária? É, a longo prazo. Porque a gente está falando de cultura. Então não é uma coisa que amanhã as pessoas vão deixar de abusar das crianças. Mas é um processo de construção. A educação tem um papel nisso, a saúde tem um papel. Nós precisamos nos integrar mais para criar um sistema de notificação. Eu acho que o infrator ainda, o agressor, ele ainda, a gente chega pouco neste agressor. A maioria das vítimas são as próprias famílias, porque quando o agressor adulto, ele às vezes não sai. Mesmo com a lei Maria da Penha, que obriga esse adulto a se afastar, esse adulto homem a se afastar. Isso aí é muito difícil. Talvez pela dificuldade de juntar provas. Não é fácil juntar provas contra um abuso sexual. Fica a fala da criança contra a fala do adulto. E aí a nossa equipe, ela tem que estar preparada, elas têm que ser capacitadas para dar conta desta tarefa. Quem mais faz parte da rede, além dos CRAS e dos CREAS? Além dos CRAS e dos CREAS, na assistência, toda a nossa rede, Centro Pop, tem uma rede de acolhimento forte, porque a gente precisa, em algumas situações, essa criança fica impedida de conviver com sua família. Quer dizer, juridicamente, ela é impedida de conviver. E a gente tem que ter uma rede de acolhimento. Então, hoje a gente tem abrigos, que a gente espera que sejam transitórios. A gente tem uma ação muito integrada hoje com o sistema de justiça, para que esses casos, eles sejam apurados com mais velocidade, com mais rapidez, com mais agilidade, para que a criança sofra menos as consequências do abuso sofrido. Então, há uma rede que se estrutura no território e que a gente vem integrando, procurando fazer um esforço de integrar com a saúde, com a educação, que são aqueles mais próximos. Com certeza, direitos humanos é transversal dentro de todo esse trabalho que a gente faz. Essa diversidade também está presente nas equipes que fazem esse atendimento? Sim, esse é o objetivo. A gente tem vários olhares para essas situações. Então, tem lá um psicólogo com sua sensibilidade, a sua capacidade de ver dentro do comportamento das famílias, das relações familiares afetivas, como é que isso ocorre. Temos assistentes sociais que trabalham nos territórios, pensam essas vulnerabilidades e as potencialidades da família. Temos advogados nos CRES, são pessoas com formação em direito, que têm condição de fazer uma orientação jurídica adequada. Ele não é para advogar, mas com certeza a orientação jurídica. De quais são os procedimentos, de como a família deve se preparar para juntar essas provas. Às vezes você não consegue já na denúncia, precisa esperar um pouquinho mais, se a criança não estiver correndo um risco ali muito grande. Temos pedagogos que também fazem parte da equipe. Ou seja, a nossa intenção é ter uma pluralidade de olhares para que essa criança seja vista na sua integralidade. E aí, tanto tem isso nos CRES, como a gente também tem nos CRAS. Nosso esforço tem sido de capacitar e qualificar a equipe de CRAS lá no território, porque a violação do direito, mesmo que ela, quando se transforme em denúncia, ela venha para o CRES, ou quando é pelo Conselho Tutelar, ela venha para o CRES, mas ela pode estar acontecendo no território de CRAS. Então, a equipe de CRAS precisa ter esse olhar também, assim, aguçado, para perceber que situações ali, aquela condição de vida está influenciando para que o abuso, ele se materialize ou a própria exploração sexual. Que dentro da questão do trabalho, da exploração do trabalho infantil, eu acho que é uma das formas também mais cruéis que tem, que é a exploração de meninos e meninas. E isso também ainda é presente, essas cidades litorâneas, cidades que atraem muito turistas, tem uma rede, assim, estradas, lugares que passam BRs. E esses jovens são mais vulneráveis? Eles são muito, eles estão mais expostos, né? E tem a história do desejo, do encanto, nossos adolescentes, nossas adolescentes, elas sonham, elas têm desejos. E aí, às vezes, isso é usado, né, contra elas próprias. Elas são vítimas desse processo e a gente precisa sensibilizar. Sensibilizar, eu lembro de campanhas que a gente fez, de sensibilizar o posto de gasolina, o terminal rodoviário, o ponto de táxi. Ou seja, lugares que são lugares que a gente já identificou em pesquisa, que são mais vulnerabilidade ou são de risco social para meninos e meninas. Bom, a senhora já citou aí várias coisas que já foram realizadas, né, no âmbito da assistência social, mas o que mais precisa ser feito? Nossa, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a gente precisa continuar ampliando a rede de CRESS. Nós sugerimos há pouco, abrimos o aceite para que estados pudessem criar serviços regionalizados de CRESS. Nós vamos insistir para que municípios muito pequenos, eles possam se juntar com outros municípios vizinhos e a gente tenha ali uma unidade de atendimento. Pensar estratégias de equipes especializadas nesses territórios. Temos que ampliar a capacitação, ampliar a cobertura de atendimento. Então, é um, é um, os acolhimentos nossos, nós estamos agora no processo de reordenamento do acolhimento de crianças e adolescentes e com certeza a gente precisa ampliar mais ainda a região norte e nordeste, é uma região ainda muito descoberta dessa rede de proteção. Então, as tarefas são muitas, né, a gente sabe que tem muita coisa que ainda precisa ser feita. E talvez o mais fundamental seja a gente ter capacidade de integrar essas ações. Não é a assistência social sozinha que vai dar conta dessa tarefa. Essa é uma tarefa que passa por todas as políticas setoriais. E aqui, mais uma vez, o convite, a educação e saúde, nós temos que caminhar muito juntos, principalmente no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, é preciso ficar atento nas escolas, né, os postos de saúde, também dentro das famílias, os vizinhos, né. É um esforço conjunto, né. É um esforço conjunto. Às vezes a criança vai para uma visita de rotina, é uma vacinação, ela vai tomar uma vacina. Se aquela pessoa que faz aquele primeiro atendimento tem capacidade de olhar e ali perceber alguma coisa, precisa avisar, precisa comunicar para a família, precisa comunicar para o CREAS, para o CRAS. Há, às vezes, uma cumplicidade dentro da família, porque a mulher, mãe, também, às vezes, ela se sente tão aquada, tão oprimida. Às vezes, também, dependência financeira, também, né, insuperável. É, a dependência financeira, é a dependência emocional e a própria violência bruta, não é. Às vezes, a mãe, quando toma conhecimento, ela é corrigida pelo companheiro a não denunciar. Então, a gente precisa incentivar o Disque Sem dos Direitos Humanos, liga, denuncia, suspeitou, denúncia, não quer dizer que é uma coisa comprovada. Denúncia é uma suspeita. Então, vamos denunciar quando a gente suspeitar. Vamos elevar essas denúncias e tratar essas denúncias. E aí, precisa que o Ministério Público também se prepare, tenha suas equipes técnicas para fazer essa averiguação inicial, porque não dá para a política de atendimento, de assistência social, dar conta de toda a tarefa. Então, é muito... o pessoal que atende em CAPS, que, às vezes, a criança vai lá por algum problema ou outro, que não é relacionado ao abuso, mas você percebe que, porque a criança tem um transtorno ou tem uma deficiência, ela é abusada também. Então, assim, são vários sinais e precisa de uma tarefa coletiva, de um esforço coletivo de todos nós, para que a gente possa atender melhor essa criança que é vítima desse tipo de violência. E por parte das famílias, pedir ajuda, né, secretária? É, eu acho... eu digo para a família aqui, né? Nós, na assistência social, precisamos trabalhar muito com as famílias. Essas famílias que a gente acompanha no PAEF, né, que é o Serviço de Acompanhamento Familiar, lá no território do CRAS, a gente precisa tematizar, quebrar alguns tabus, que a gente, às vezes, como profissional, também tem receio de abordar determinados temas, mas esse é um tema que precisa ser abordado, do respeito, da sexualidade da criança que precisa ser preservada. Então, tem alguns elementos que a gente pode fazer. E acho também, Carla, que a sociedade tem o seu papel. Não dá para a gente achar que esse é um problema só do Estado, do poder público. Acho que a sociedade precisa se indignar e precisa também denunciar. E aquele que, por algum motivo, alguma estrutura emocional, ele precisa de apoio, o adulto, ele procura o apoio. A gente também precisa cuidar desse agressor. Porque, às vezes, ele é uma pessoa que tem transtorno mental, é uma pessoa que não sabe lidar bem com essas dificuldades. Às vezes, ele também já sofreu isso na infância e está perpetuando, né? Isso. Há um processo de naturalização. Então, às vezes, o adulto homem ou mulher, ele foi abusado também lá na infância dele e reproduz isso como um ato natural, como uma parte da vida social, um momento da vida, e isso não é verdade. Isso é uma questão, eu diria assim, de extrema violência, de extremo desrespeito. E a gente precisa convencer a sociedade toda que esse não é um problema do Estado. É um problema de todos nós e da nossa sociabilidade. Secretária, qual é a mensagem, então, nesse dia de hoje? É um dia de luta, mais uma vez, conselheiros, trabalhadores, gestores de assistência social, seja do município ou do Estado. Vamos fazer desse dia um dia de muita visibilidade pública, de colocar, de tematizar. Em todo momento que a gente vai, nos grupos de convivência, nos serviços, vamos conversar sobre isso, vamos informar a população qual é a rede de serviço que existe, vamos colocar o Disque 100 à disposição para que a gente possa denunciar e nos preparar, porque cada campanha dessa aumenta a nossa demanda de trabalho e a gente está pronta para servir. Bom, encerramos aqui, então, o nosso primeiro bloco. Secretária, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. E eu é que agradeço a oportunidade. Bem, lembrando que você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas que serão respondidas no último bloco pelos nossos convidados. Os telefones são 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste bloco, vamos tratar do trabalho social com famílias no SUAS, abordando o papel dos serviços socioassistenciais na proteção das vítimas de abuso e exploração sexual. Nossas convidadas são Leia Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica, e Thelma Maranho, diretora do Departamento de Proteção Social Especial. Você pode participar com perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br e ainda para o Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. Você também pode conferir os serviços oferecidos pelo MDS no endereço mdspravocê.mds.gov.br Sejam bem-vindas vocês duas. Bem, a minha primeira pergunta, então, vai para a Thelma. Thelma, esses serviços de proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual sempre existiram na política de assistência social? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e bom dia a Carlos, telespectadores, toda a rede de trabalhadores e conselheiros também que estejam nos assistindo dizer que sim, esse público historicamente sempre foi uma demanda atendida pela rede só assistencial. Mas nós tivemos uma construção muito importante a partir do Plano Nacional, né, que foi formulado em 2001 e nesse Plano Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, naquela época foi desenhado um programa específico para esse público e depois ele foi reestruturado, né, porque nós tivemos aí a política nacional que foi também relaborada em 2004 e foi uma política assim que dá direção até hoje para os serviços sócio-assistenciais e nós também transformamos um serviço específico, né, de atendimento, então um serviço continuado e não mais um desenho de programa e aí ele ainda foi mais aprimorado ainda quando nós padronizamos no Brasil os serviços todos da oferta do Sistema Único de Assistência Social, então essa padronização o serviço se transformou num serviço de proteção, um serviço de proteção especializado, atendimento a famílias e que inclui aí crianças, adolescentes e vítimas de violência. Agora o que levou a essa mudança? Foi o aumento no número de casos, enfim? Acho que, na verdade, esse processo da política, ela foi aprofundando qual é os níveis de proteção dessa política, né, então na verdade a política de 2004, ela traz uma guinada, assim que a gente fala, uma reformulação muito estruturante da política nacional da assistência social, porque ela não fica mais voltada para olhar o segmento, porque antes os programas e até serviços que existiam era muito focado no segmento. Quando veio a política de 2004, conseguiu aprofundar que níveis de proteção e quais os serviços necessários para ser organizado na proteção básica, né, que é a questão da prevenção, e na proteção especial, que no caso, quando já tem a violação de direitos. E esse nível de proteção, ele foi então estruturado, todos os serviços voltados ao nível de proteção, no caso, eu vou falar da especial, que daí a diretora Leia vai estar falando da básica. Então, essa mudança na política de 2004, ela reestruturou um programa que virou um serviço específico e depois ficou um serviço mais alargado, porque o serviço de proteção especializado a indivíduos e famílias, ele, o PAEF, que nós chamamos de PAEF, esse serviço, ele tem um olhar de verificar todas as formas de violência que acontece, né, nos territórios. E, lógico, tem a especificidade do tema de hoje, hoje, um dia de luta muito importante, né, que é a questão muito complexa e que a secretária Ieda já trouxe, que nós temos que avançar cada vez mais, mas também é difícil, né, é um campo ainda que nós estamos aperfeiçoando, que é a questão da violência e o abuso sexual e a violência e a exploração sexual. Então, esse serviço especializado, ele trabalha no atendimento muito a essa família, né, e que vem, normalmente, os casos dessa violação, vem por forma de denúncia, quando também atende lá no CRAS, no PAEF, que vem também encaminhado. A questão das escolas, acho que a educação e o professor, que é o que mais tem tempo com a criança e adolescente, quando tem um trabalho de capacitação, traz essa demanda, porque é o que fica mais em contato com essa criança, então ela muda, ela acaba, quando tem uma capacitação nessa área, a criança, ela muda o comportamento, então vem essas denúncias também, e isso é encaminhado para esse serviço especializado, que faz o atendimento da família e também da criança e do adolescente. Ou seja, agora você trabalha o antes e o depois também, não é isso, Leia? Exatamente. A política de assistência social, ela se estruturou para proteger famílias e os seus membros, né. Então, nós olhamos a família e olhamos toda essa dimensão numa lógica de proteção social. E essa proteção social nós vamos organizar de uma forma como ela possa prevenir determinadas situações para evitar a residência de violações de direitos ou mesmo o fato em si. Então, dentro do Sistema Único de Assistência Social, nós temos essa ação protetiva das famílias, né. E esse tema que hoje nós estamos aqui conversando, ele traz para nós uma linha muito tênue entre a proteção e a desproteção social. Então, nós precisamos olhar para a família com este olhar protetivo e contribuir para que ela possa desenvolver as condições dela também proteger os seus membros. E é nessa perspectiva que a proteção social básica se organiza no território dos municípios. Nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, que é o equipamento que referencia todo o atendimento das famílias naquele território. E o que nós esperamos, como já foi dito aqui pela nossa secretaria, que as nossas equipes, que os nossos gestores, que os nossos conselheiros tenham essa preocupação da proteção social a essas famílias e indivíduos. Nós temos dois serviços fundamentais estruturados nessa perspectiva. O PAIF, que é o Programa de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, ele é vinculado aos CRAS e, junto com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolve toda essa ação para chegar antes que as situações de violência se instalem junto às famílias. E o PAIF, que é um serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, se configura, então, como dois serviços importantes, robustos no território e a sua ação integrada é fundamental. Porque quando a gente tem esses serviços funcionando nessa perspectiva, certamente nós vamos ter essas famílias nos nossos radares. Toda essa compreensão e essa dinâmica da família vai ser pensada também ali no lugar onde ela mora. Thelma, então esses dois serviços se complementam? Se complementam. Porque o serviço especializado, a família, ele tem esse trabalho mais assim, de uma escuta dessa criança, dessa família, da referência, né, que normalmente é a mãe. Que está ligada a essa filha que encaminha. E uma escuta, um atendimento mais especializado e todo um olhar para ter esse diagnóstico e os encaminhamentos. Agora, o que fica nas unidades dos CREAs que nós falamos. Os CREAs, eles já não têm um número, ele não tem essa que a gente chama de territorialização como o CRAS. O CRAS, ele tem um número, uma capitalidade maior e ele tem um vínculo maior da história de vida daquela família lá no local de moradia, lá no seu território. E esse trabalho conjunto é muito importante porque a equipe do PAEF tem muitas informações que muitas vezes o PAEF, que essa equipe especializada, ela precisa trabalhar integrado, porque todo esse acompanhamento, né, que é feito e que envolve também as demais políticas no trabalho integrado, que daqui a pouco eu digo, mas é importante porque nós temos que ter um plano individual ali, um atendimento mesmo. Agora, nós estamos com um prontuário, que também é um instrumento importante, que os profissionais colocam todas as questões sigilosas e todos os problemas sérios que envolvem, né, e até a gente conseguir estabelecer uma estratégia com a família, um acompanhamento, um apoio a essa família para fazer a ruptura dessa violência. E em muitos casos é complexo porque tem um índice muito grande que é essa violência intrafamiliar. E aí, o abusador, né, muitas vezes é um companheiro, é o próprio pai, e como esse encaminhamento vai se dar. Então, é assim, todo um trabalho que tem que ter uma integração necessariamente, que nós falamos, com a política de saúde. Porque, às vezes, se confunde dentro do CREAS de fazer um trabalho de terapia com a criança, com o adolescente e a sua família. E, na verdade, o trabalho terapêutico não é um trabalho da política de assistência social. Nós temos um trabalho desse fortalecimento do papel protetivo, dessa orientação, né, dessa proteção, o que que está faltando, que acesso a outras políticas dessa família precisa ter, o que que está causando essa violência. Então, é uma investigação mais especializada, um acompanhamento mais especializado do PAEF, mas, necessariamente, muito integrado aí, nós falamos muito, assim, nessa relação também que envolve a saúde na terapia e também na educação, que é o tempo que a criança fica na escola. E o serviço de convivência, né, que daí vai ser colocado, né, com mais detalhe, a estratégia desse serviço, que também acompanha essa criança e esse adolescente. Bom, e esse atendimento também deve se estender não só para a criança, mas também para as famílias, não é isso, Leia? Qual, então, é o potencial desse trabalho social aí voltado para as famílias dessas crianças e adolescentes que sofrem abuso ou exploração sexual? É importante que a Thelma lembrou aqui de algumas ferramentas importantes para o trabalho dessas equipes, como o prontuário, como o acompanhamento familiar. E eu gostaria de destacar que, quando nós compreendemos o trabalho social com famílias, nós compreendemos uma ação sistemática e continuada para e junto a essas famílias, para que elas possam compreender a sua realidade, compreender a sua dinâmica e também ter um processo junto para a superação dessas dificuldades. Então, o trabalho social com famílias, além da aplicação das técnicas incrementais dos serviços, ele também tem uma estratégia, ele tem uma direção muito clara, que é de proteger essas famílias. Então, nesse sentido, o nosso acompanhamento, ele deve ser um acompanhamento sistemático, permanente, onde as nossas equipes de crase-creas, do PAIF e do PAEF, devem ter o domínio da informação da realidade dessas famílias. E a presença do Estado junto significa, Carla, que nós não estamos ali para fiscalizar, nem punir, nem controlar essas famílias. Nós estaremos ali juntos para apoiá-las, para ela entender a sua dinâmica, compreender essa divisão tênue daquilo que protege, que desprotege. Às vezes, uma negligência, um abandono, uma falta de atenção, não prestar atenção, caracteriza ali, sim, uma fragilidade daquela família. Então, nós vamos atuar protetivamente na ação preventiva, estando junto com essas famílias, acompanhando, mas também entendendo o relacional. O relacional para nós é esse conjunto de relações do dia a dia, do cotidiano, dessas famílias. São famílias diversificadas, são famílias que têm, ora, o pai, o homem ou a mulher como chefe, são famílias com várias gerações, são famílias homoafetivas, famílias heterossexuais. Então, nós temos uma dinâmica. E o nosso trabalho com a família deve ser nessa perspectiva da compreensão de que essas famílias são múltiplas, elas têm complexidade e é o papel fundamental dos nossos serviços, PAEF e PAEF, é compreender essa dinâmica. E eu gostaria de dizer também que nesse trabalho social com famílias é muito importante que as nossas gestões municipais com os nossos trabalhadores também compreendam que ali no território é o lugar do movimento. Então, se na percepção, na visita, nas atividades que são feitas, identificar uma incidência desses assuntos, cabe campanhas, cabe atividades nos CRAs, nos CREAs, articulado, a gente falou aqui, isso é uma... Vocês sempre vão ouvir, a assistência social tem a sua especificidade, ela tem o seu objeto de intervenção, mas nós não atuamos sozinhos. Se a saúde, a educação, outras políticas não estiverem juntas, o nosso trabalho pode ficar restrito. Então, trabalhar socialmente com as famílias é compreender esse universo e atuar numa perspectiva de apoio e de proteção, compreendendo e ajudando a superar as situações que momentaneamente fragilizam ou vulnerabilizam essas famílias. Thelma, eu queria que você detalhasse qual é o papel do PAEF, né? Nessa área, nesse tema. Então, esse serviço especializado, o PAEF, ele é fundamental porque ele tem todo esse procedimento, né? Ele vem uma denúncia, tem uma discussão que é polêmica, que é a questão da oitiva da criança que sopra a violência sexual, né? Então, na verdade, nós entendemos que aí vem uma relação com o sistema de justiça. Então, o Ministério Público, que normalmente, assim, vem o Disque 100. Então, esse campo das denúncias, também é um campo que nós vamos precisar avançar na regulação. Porque o que tem acontecido? Quem o PAEF, que é um serviço, que tem que fazer a proteção, essa orientação, esse acompanhamento, esse apoio, muitas vezes ele tem que, vem para o serviço verificar e responsabilizar quem fez a violência. Isso não é o papel do PAEF. O papel do PAEF não é ver a investigação. Então, tem municípios hoje, capitais, que estão estruturando até equipes, porque você tem um baixo número de equipes hoje no sistema de justiça. Nós conseguimos um avanço no provimento 36, que é do Conselho Nacional de Justiça, dando prazo para o judiciário ter equipes. O Ministério Público também vai sair uma resolução da mesma linha. Então, nós precisamos ter equipes. As delegacias especializadas de crianças e adolescentes também têm um baixo número. Os conselhos tutelares nem sempre têm uma capacitação adequada para verificar, mas muitas vezes ele que encaminha para a rede, para o atendimento. E essa questão doitiva da criança, as provas, aquela questão que a criança também, o adolescente tem que passar pelo ML, que é ligado à justiça, que tem que ser humanizado, tem que ser adequado. Como organizar esse fluxo nesse procedimento ainda está em construção no Brasil. Então, o PAEF, ele tem um papel muito importante, que é justamente ter essa escuta qualificada, ter um encaminhamento muito objetivo de acesso às demais políticas, mas tem esse trabalho que a diretora Leia colocou, que é trabalhar a questão relacional, essa subjetividade, e que envolve toda uma cultura e desvelar nos territórios, na nossa sociedade, essa situação da violência que em muitos lugares tem se agravado. E aí nós precisamos também ter essa dimensão de um trabalho mais estruturante em relação a isso. Porque nós temos uma mídia que não é educativa, a NBR tem um papel fundamental nesse trabalho, porque se nós olharmos assim, de modo geral, a nossa mídia não é uma mídia educativa, é uma mídia que muitas vezes banaliza, muitas vezes não, ela está banalizando com força a questão da violência, a questão de ficar, erotizar demais as relações com as crianças e adolescentes. Então, isso tudo tem uma cultura que vai banalizando e que fica mais difícil ainda de a gente ter esse avanço, porque muitas vezes, por meio de músicas, que também tem hoje um apelo muito grande, falta esse trabalho mais comunitário, esse trabalho mais preventivo, de informação, de concentração. E a questão do machismo mesmo, que já foi falado aqui pela Secretaria EDA, que é muito importante. E essas discussões na relação de gênero, ela perpassa tanto uma discussão lá no PAEF, nesse serviço especializado, e lá no PAEF, na questão da prevenção. Então, são temas que nós estamos aprofundando. Agora, nós estamos num momento dentro do SUAS, que nós estamos organizando a notificação integrada com a saúde. A saúde tem um sistema que notifica os agravos, mas é a questão da violência e todo o procedimento, porque quando o profissional é notificado, ele tem uma obrigação ética de fazer o encaminhamento e atendimento. Então, ele responde nesse sentido, na notificação. E agora, o SUAS vai junto com a saúde, nós vamos organizar para dentro do nosso sistema, o procedimento de notificação, e integrado também com o sistema da saúde, que é um avanço importante para nós termos resposta. Agora, essa questão das provas, realmente, ela é mais complexa, ela é mais difícil. Então, muitas vezes, não se consegue ter nenhuma prova real, e por isso que esse trabalho tem que ser muito continuado, e a gente aposta muito nesse trabalho também coletivo de defesa de direitos. Quando consegue ter um grupo de mulheres, dos adultos, que começam a ter uma reflexão aprofundada, ele passou por essa situação, e ele viu que as pessoas se calam, muitas vezes não denunciam, então, esse trabalho intenso do PAEF, que é o PAEF fundamental. Leia, pela sua experiência, é possível vencer esse trauma? Uma criança que passa por isso, ela consegue vencer esse trauma, se ela for bem atendida, enfim? Olha, Carla, a gente sabe que qualquer criança ou adolescente que passe por uma situação como essa, ele fica com marcas, marcas que realmente definem ali aquele momento. Mas nós acreditamos que com um atendimento bastante qualificado, com equipes interessadas, equipes profissionais competentes, e a gestão trabalhando, nós vamos conseguir apoiar essas famílias, apoiar essas pessoas, para que elas superem esse momento, né, vulnerável na sua vida, com a instalação dessa situação, e que elas possam se tornarem cidadãos, conscientes, participativos, e, sobretudo, defensores de direitos, não só deles, da família, mas de toda a sociedade. Tá certo, agradeço muito a participação de vocês duas. Até uma próxima. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Envie suas perguntas por telefone para 0 operadora 6137995859 ou 37995198 ou para o e-mail tele arroba mds.gov.br ou ainda pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e tio. Os serviços oferecidos pelo MDS estão disponíveis no endereço mds pra você ponto mds.gov.br Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Neste bloco, vamos tratar de questões relativas aos serviços que ampliam a proteção das crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual e também as suas famílias. E nós esperamos a sua participação. Envie perguntas pelos telefones 0 operadora 61 37995859 ou 37995198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo Twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Bem, nossos convidados são Liliane Neves do Carmo, coordenadora geral de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e Jadir de Assis, coordenador geral de serviços especializados a famílias e indivíduos. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bem, Liliane, eu começo com você. A gente sabe que na proteção social básica há um outro serviço além do PAIF. Como é que é esse serviço? Bom, o PAIF ele é importante, como diz a diretora no bloco anterior do trabalho social com as famílias e ele funciona dentro do CRAS, que é o centro de referência da assistência social, que está ali no território, próximo às moradias das famílias que são atendidas. E no CRAS, na proteção social básica, nós também temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço tipificado por meio da resolução 109 do CNAS lá em 2009. Em 2013, esse serviço ele teve um reordenamento, que foi um momento importante do serviço, onde se organizou o atendimento desse serviço, padronizou o funcionamento e o cofinanciamento do serviço. Hoje nós estamos em 5.038 municípios que executam o serviço e que recebem um cofinanciamento federal. Nós temos hoje mais de 1 milhão e 600 usuários que são atendidos no serviço de convivência, isso é importante da gente dizer, e que 50% desse número, desse público, estão vivenciando situações que diz, que a gente chama de situações prioritárias, que é um dos pontos mais importantes do reordenamento, que foi incluir situações prioritárias para o atendimento nesse serviço. São 11 situações e dentre eles o abuso e a exploração sexual que a gente vem atendendo. Bom, então no caso, no seu caso, é a proteção básica, não é? Seria o primeiro atendimento a porta de entrada? A porta de entrada da assistência social pode ser o CRAS, por estar ali no território, que faz parte ali do território, é um equipamento que está ali próximo à casa das pessoas, mas em relação ao abuso de exploração sexual, ele pode estar tendo vários lugares, a escola, os centros de saúde, são vários os espaços onde se detecta a situação e faz-se o encaminhamento conforme o fluxo de atendimento. O serviço de convivência tem como porta de entrada o CRAS, pela capilaridade que o CRAS tem no território, ele tem inclusive a função de fazer a gestão da proteção social básica naquele território, então todo o encaminhamento ele é feito via, para o serviço de convivência via o CRAS, nós temos um técnico de referência no CRAS que faz esse recebimento dessa demanda e junto com o orientador social, eles vão, a partir de uma avaliação técnica, montar esses grupos, criar esses grupos que são do serviço de convivência. Agora, Jadir, identificada essa questão, essa situação de abuso sexual, o que acontece? Então, identificada essa questão do abuso, eu acho que é importante seja por meio da escola, seja das diversas formas, possibilidades que existem de fazer essa edificação, é importante então que essa criança, que esse adolescente, que essa família, ela seja encaminhada para um atendimento especializado. Então, nesse sentido, a Proteção Social Especial, ela tem o serviço especializado, que é o PAEF, que tem a condição, por meio de sua equipe técnica especializada, multidisciplinar, de fazer uma escuta qualificada, de tentar entender melhor a situação que essa família vive, de tentar entender melhor e produzir articuladamente também encaminhamentos que vão conseguir trabalhar um processo de acompanhamento a essa situação. entendendo que a nossa assistência social, ela tem uma função importante, fundamental, que é do atendimento, que é do acompanhamento, mas ela não tem uma função, por exemplo, de identificação da questão. Eu acho que é necessário, como já foi dito pela diretora Telmo, que o sistema de justiça, ele tenha suas equipes, que eles consigam cumprir a sua parte, que eles consigam fazer a sua parte integrada junto com as outras polícias, para que a gente consiga, então, pensar de forma integrada como atuar junto a essa situação. Bom, falando em atuar junto, essa é uma situação delicada, muitas pessoas têm vergonha de expor, enfim, a sua história. Como é que é o acolhimento por parte das equipes, Liliane? No serviço de convivência, as situações prioritárias, elas têm por objetivo fazer com que o técnico de referência e também o orientador social faça uma colhida mais adequada em relação a cada situação prioritária. No caso do abuso e exploração sexual, ainda exige um acolhimento mais específico, mais delicado, tanto no desenvolver dos trabalhos do grupo, quanto também de pensar no planejamento das ações que serão realizadas no grupo. É importante a gente dizer que no serviço a gente não atende só esse público prioritário, na atificação já tem lá das situações que são importantes que sejam sugerindo o encaminhamento dos usuários dos seus, dos outros serviços, tanto da especial quanto da básica para o serviço de convivência e também uma outra questão que é importante a gente saber dessa vulnerabilidade é da gente também para auxiliar as equipes a planejar as ações que serão executadas para cada grupo. Os grupos eles não são homogêneos, nós não temos grupos de criança e adolescente vítimas de abuso e exploração sexual, nós não temos grupos vítimas que estão no trabalho infantil, os grupos eles são homogêneos, as pessoas estão juntas ali até porque o objetivo do serviço é fortalecer vínculos comunitários e familiares, isso significa que é da convivência com os diferentes, da convivência, vai se trabalhar essa convivência com os diferentes. um dos pontos importantes do serviço é de trabalhar o público para que ele consiga entender a sua diferença, de ser escutado e de escutar também o outro, de conhecer e respeitar a diferença do outro, de saber se colocar enquanto um diferente, uma pessoa que tem alguma questão que é aí a sociedade se diz diferente, então esse é um dos objetivos do serviço de convivência. Agora, Jardim, que tipo de caso chega até vocês? Então, na verdade, o serviço especializado ele atende todas as situações de violação de direito, então são casos de violência contra a mulher, são casos de violência em geral, de situações de violação de direito tipificadas é que vão chegar e que vão ter esse atendimento especializado. No caso de criança e adolescente em situação de abuso sexual e de exploração sexual, também existe, como já foi dito, você tem aí a maior parte das CREAs já identificou esse tipo de atendimento, então significa que esses casos têm chegado até os serviços, uma grande demanda apresentada durante o ano de 2014, nós tivemos como a própria Secretaria já disse, cerca de 40 mil casos, isso quer dizer que nós temos um grande desafio no sentido de trabalhar para que essa situação seja de fato superada. Então, nós temos muita situação de violação contra a mulher, situação de idosos, pessoas com deficiência, também situação de vulnerabilidade, também que chegam, situação de risco, que chegam para os nossos serviços. Então, é importante a gente entender que o serviço especializado, ele atende a diversos públicos, a diversos tipos de violações e é importante, portanto, que as nossas equipes estejam preparadas para acolher a todas as situações que chegam, de entender também a especificidade de cada uma delas e de que maneira então, que rede articular no sentido da proteção, no sentido aí também da superação das diversas violações que podem chegar até a nossa rede. A criança que sofre abuso, ela emite sinais, né? Precisa ficar atento a quê, Jadir? Então, na verdade, o comportamento da criança, ele pode se alterar de acordo com cada criança. Algumas crianças ficam mais arredias, outras crianças ficam mais fechadas, né? Então, na própria escola é impossível perceber se há uma modificação nesse comportamento da criança. No próprio ambiente familiar, se essa criança, às vezes, ela é, em geral, uma criança esperta, uma criança expansiva e, de repente, ela começa a se fechar, né? Se ela fica agressiva a determinadas situações, eu acho que são sinais de que é algo diferente de algo que pode estar acontecendo com essa criança. Então, cabe a quem está próximo, seja o educador, seja a mãe, seja o pai, seja quem for, né? De estar atento e tentar entender quais as causas dessa mudança de comportamento. E uma coisa que é importante aqui a gente repetir, muitas vezes, a situação de violação, ela se dá no âmbito da família. Muitas vezes, são pais, são tios, são vizinhos, então é tudo muito próximo daquela criança e, em geral, são pessoas que ela confia. Então, nesse sentido, é que é importante ficar muito atento a essas situações, estar muito atento a essas mudanças de comportamento para que possa também pensar aí que pode haver algo diferente ocorrendo na vida dessa criança. Liliane, essas informações são importantes para as equipes que estão prestando atendimento? É fundamental, assim, como o serviço de convivência ele é complementar ao trabalho social com famílias que é executado pelo PAIF e pelo PAEF, é necessário que essas equipes se comuniquem, conversem, discutam os casos, né, tanto do PAIF e do PAEF junto com o serviço de convivência, até porque essas questões precisam de ser colocadas para um melhor atendimento e resolver a situação dessa criança. Então, tem momentos específicos, obviamente, com o sigilo necessário, com a ética necessária no trato dessas informações, né, essas não são informações que a gente trata em corredor, são informações que a gente trata, né, em reuniões específicas, em salas específicas do CRAS ou do CREAS que estão lá, né, com esse objetivo de discutir ali a situação de cada usuário que é atendido no serviço. E isso, para o serviço de convivência, isso vai auxiliar na definição das estratégias, das melhores estratégias de atuação junto àquele usuário dentro do grupo, né, é importante a gente dizer que o serviço, ele tem aí um significado importante, né, de atuação junto a esse público específico, né, de abuso e exploração sexual, visando aí que essa criança e adolescente faça aí uma ressignificação das suas vivências e construindo laços afetivos e de confiança de uma outra forma, né. Importante também, eu acho que a gente deixar claro que essa estratégia articulada entre o serviço, entre as proteções, inclusive para não revitimizar essa criança, que já passou pela situação de abandono e se essa atuação ela for fragmentada, ela não for pensada conjuntamente, várias vezes essa criança vai repetir essa informação, ela vai recontar, vai relembrar, isso só vai fazer com que essa criança tenha um maior sofrimento. Então é importante, né, pensar de forma articulada, tanto dentro das proteções, inclusive com as outras políticas, né, de que forma vamos atuar para que essa criança, então, ela não seja constantemente, não tenha que constantemente reviver essa situação sofrida. Eu acho que é isso que vai contribuir para que a gente tenha um processo mais eficiente, um processo gradativo, um processo também mais acolhedor, né, para essa criança, para esse adolescente e também entendendo a importância de atuar junto com a família, eu acho que isso é uma outra questão, de entender que esse indivíduo não está isolado, ele faz parte de um contexto familiar, ele faz parte de um contexto territorial, ele faz parte desde um contexto social que precisa ser compreendido, que precisa ser analisado para que a gente consiga, então, ter uma atuação aí que, inclusive, que possa gerar uma mudança de cultura local, não é assim, de cultura, de olhar e de hábito das pessoas também. Agora, em que estágio está esse processo de mudança? Depende de que? É, na verdade, eu acho que é um grande desafio, né, porque, primeiro, eu acho que o grande estágio é desnaturalizar determinadas situações, né, que, historicamente, muitas vezes, elas são dadas como até normais, né, assim, então, eu acho que isso é um grande desafio, eu acho que a política de assistência, as políticas públicas, elas vêm avançando nesse sentido, né, do ponto de vista tanto dos direitos humanos quanto as políticas voltadas para a criança e adolescente, a política de assistência social como política de direito também vai trazendo um outro olhar sobre o sujeito, né, e vai também desafiando as pessoas, as famílias, os indivíduos a fazer uma ressignificação do seu estar na sociedade, então, eu acho que esse é um processo que vem ocorrendo, né, e que, que, obviamente, ele, ele leva tempo, até porque, do ponto de vista de profissionais também, né, eu acho que há uma ressignificação nesse sentido, né, porque a gente vai superando, sobretudo, no caso da assistência social, com a implantação do sistema de assistência social, superando uma lógica segmentada de atuação e de assistência que vai, então, entendendo de forma mais integral a demanda e a necessidade das pessoas. Eu acho que esse é o processo, eu acho que, de uma certa forma, a Constituição de 1988, ela traduz esse novo momento, né, e também traz um desafio aí no sentido, no sentido de que nós precisamos avançar. Bom, Liliane, explica pra gente como é que é o acesso a esse serviço de convivência. Bom, ele é por meio do CRAS, né, eu falei da territorialização lá e da capilaridade do CRAS, a importância do CRAS ser essa referência no atendimento, no encaminhamento do público para o serviço de convivência, né, ele pode ser encaminhado tanto pelo PAEF quanto pelo PAEF e as demais políticas públicas, né, tendo o CRAS como referência, porque, a partir dessa, desse encaminhamento, a chegada dessa demanda, o público, né, é que se vão pensar estratégias e aí, no que diz respeito a avaliação técnica da montagem desse grupo, de como se criar um grupo que seja heterogêneo e que vai conseguir trabalhar todas as questões específicas aí de cada indivíduo que faz parte desse grupo. Bom, vocês atuam tanto na prevenção quanto depois que a situação de violação acontece. Qual é o papel da informação nesse processo? Sim, eu acho que isso é fundamental. Acho que a informação, a capacitação, tanto a capacitação técnica para a orientação das famílias quanto também no sentido de ampliar a capacidade da sociedade como um todo ela está se informando. Como já foi dito, acho que é um grande desafio nós termos uma mídia hoje que seja de fato educativa que tenha uma leitura crítica dessas situações que vão ocorrendo. Eu acho que isso é uma questão hoje colocada e, por outro lado, que tem o interesse de de fato informar constantemente. Eu penso que as campanhas elas são importantes, elas são necessárias, mas é necessário um trabalho cotidiano, é necessário um trabalho continuado, um trabalho que eles... Permanente, né? Exatamente, permanente, que chegue com diversas linguagens até as pessoas também. Eu acho que isso é fundamental que haja linguagens diferenciadas, que sejam... que atendam a diversos públicos, que atendam a diversas possibilidades. Acho que isso é fundamental. Uma só uma questão que eu acho que, dentro disso, eu acho que é importante a gente tratar aqui, que existem, além do PAEF, na Proteção Social Especial, existem outros serviços que são importantes. Nós temos um serviço de abordagem social, que ele vai à rua, que vai nos ambientes públicos e ele atende também situações, as situações de violação de direito, tanto a população em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de rua, e dentro disso, também, de identificar situação de trabalho infantil, situação de exploração sexual, entendendo também que a exploração sexual é tida como uma das piores formas de trabalho infantil. Então, acho que a gente tem aí esses serviços que são fundamentais para identificar e para produzir aí os encaminhamentos para a rede. Eliane, o que representa, o que significa a participação do orientador? Os orientadores, por eles estarem muito próximos aos usuários lá nos grupos, eles também, às vezes, a gente recebe a demanda já identificada, como situação vivenciada pelo público, mas nessa complicidade do orientador, do trabalho do orientador social nos grupos, é também um espaço também de identificar essa situação de abuso e exploração sexual e aí vai servir para uma discussão com a equipe técnica para saber os melhores encaminhamentos. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa, lembrando que vocês continuam aqui com a gente para responder no próximo bloco as perguntas enviadas pelos telespectadores. Bem, e ainda dá tempo de participar, nossos telefones são 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198. Você também pode enviar perguntas para o e-mail tele.mds.gov.br e para o Twitter arroba MDS Comunicação sem cedilha e sem tio. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste bloco, nossos convidados responderão perguntas feitas pelo público. Continuam conosco Liliane Neves do Carmo, Coordenadora-Geral de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Jadir de Assis, Coordenador-Geral de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos. Só lembrando que os serviços oferecidos pelo MDS estão disponíveis no endereço mdspravoce.mds.gov.br. As dúvidas que não forem esclarecidas durante essa teleconferência podem ser direcionadas ao 0800-707-2003. Bem, vamos então às perguntas. Jadir, eu começo com você. Temos pergunta de Maria do Carmo Santos, ela é de Porto Alegre. Em situações onde os municípios não têm creias, onde serão feitos os atendimentos dos casos de abuso e ou exploração sexual? Então, essa é uma pergunta importantíssima porque, na verdade, hoje, é importante que se um determinado município ele ainda não tem o serviço instalado, que a gestão ela tenha uma equipe referenciada de proteção social especial para poder fazer o atendimento das situações de violação que cheguem as demandas que cheguem seja ela de exploração sexual seja de abuso sexual seja quaisquer que sejam as demandas de violação. Mas é importante destacar que nós estamos em um processo de implantação de creias regionais nos municípios de Pequeno Porto 1 que são aqueles municípios com população menor de 20 mil habitantes ampliando, então, a cobertura de atendimento. Isso possibilita que os municípios de Pequeno Porto que são aqueles que, em geral, ainda não tinham acesso a serviços especializados agora eles possam ter. Então, nós iniciamos em 2013 o processo de implantação desse serviço e a gente, então, pretende ir gradativamente ampliando essa oferta. Mas, de qualquer forma, é importante que a gestão municipal ela constitua um técnico de referência, uma equipe de referência na própria gestão, na assistência social para que possa fazer a atenção. e fazer isso articulado com o CRAS que os CRAS estão presentes em todos os municípios e o serviço de convivência também, como já foi colocado, ele está em mais de 5 mil municípios. Então, é possível fazer essa articulação para que essas demandas sejam atendidas nesses municípios onde ainda o PAEF não esteja presente. Ou seja, não vai ficar desassistido, né? É, não vai. De alguma maneira é importante articular aí uma rede de atenção para essas situações. Bom, Liliane, a pergunta agora é da Rosângela de Castro de São Paulo. Como o técnico de referência do serviço de convivência deve proceder ao receber um encaminhamento de uma criança ou adolescente que tenha sido vítima de abuso ou exploração sexual? Ele deve contar ao orientador social? É pergunta fundamental também, como eu já disse, as questões precisam de ser tratadas no âmbito técnico. Eu queria dar evidência também que o serviço ele não funciona apenas no centro de, no CRAS, né? Ele tem os centros, as outras unidades que executam o serviço com orientadores sociais também. Então, há uma necessidade de ter uma relação muito próxima do técnico de referência do serviço de convivência com todos os orientadores sociais. A necessidade de se fazer reuniões periódicas para se discutir casos, para a formação da equipe, para discutir assuntos referentes ao que está acontecendo nos grupos, referentes ao que está ali, aquela comunidade está vivenciando. Então, são questões importantes de serem colocadas. No que diz respeito à violação de direitos, é fundamental que o técnico de referência discuta o caso, não é contar o caso, é discuta o caso com orientador social e aí pensando em as melhores estratégias para se tratar essa situação dentro do grupo, como que a gente vai tratar desse assunto dentro do grupo. O serviço de convivência, ele não é um serviço que tem como objetivo fazer oficinas, bailes, ele utiliza-se disso como estratégias para se trabalhar várias questões, uma delas é se trabalhar a prevenção no que diz respeito às violações de direitos e também de cuidar de quando essa violação já foi instalada. Não há uma resposta padrão para essa situação, as equipes técnicas estão preparadas para poder lidar com isso, são várias as bibliografias que o MDS inclusive disponibiliza para os técnicos para se discutir em relação a isso, temos legislações, temos normas, no Perguntas Frequentes do Serviço de Convivência, a gente tem algumas orientações específicas que é importante que os profissionais tenham acesso para poder saber lidar com essa situação. São várias atividades que podem ser trabalhadas aí tanto nos grupos quanto nas atividades coletivas de todos os grupos do Serviço de Convivência daquele território também junto com a comunidade. Bom, Jadir, a pergunta agora é para você, ela vem lá de São Bento do Sul, Santa Catarina, da Francisca da Silva. Qual o trabalho da equipe de abordagem social na identificação e atendimento das situações de exploração sexual? Então, a abordagem é um serviço muito importante porque ela circula pelos espaços públicos. Então, ela tem uma função de identificar a situação de exploração sexual e de violência quanto a criança e adolescente, no caso, nos espaços públicos, seja em praças públicas, ruas, praias, como já foi dito, nem em regiões de litorais. É muito comum essa prática de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a abordagem tem uma função importantíssima. Tanto no sentido de identificar, no sentido de estabelecer um vínculo com essa criança e com esse adolescente e de encaminhar pra rede. Senão você espanta, né? Exatamente. Eu acho que é de encaminhar pra rede de atenção, de encaminhar pro PAEF, de fazer uma articulação com o CRAS, porque essa criança, esse adolescente, ele vem de algum território, né? E aí é importante identificar as famílias, entender a situação que essas famílias vivem, pra poder se pensar, então, um processo articulado e um processo que, de fato, vai atender ali ao que provocou essa situação de exploração sexual dessa criança e do adolescente. Então, a abordagem, ela vai também atuar em conjunto com outras políticas, né? Ela pode acionar aí além dos próprios serviços da rede socioassistencial, ela vai atuar com outras políticas no sentido de ampliar essa capacidade protetiva, né? No sentido de ampliar a capacidade de atendimento a essas crianças e adolescentes para que consiga, então, um trabalho aí. Então, acho que é isso, né? Acho que... Bom, Liliane, agora a pergunta da Sandra Santos de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pode trabalhar com crianças e adolescentes que foram vítimas de violência ou exploração sexual? Rapidamente, responda pra gente, por favor. É importante que a gente pense numa forma acolhedora de... uma forma de acolher-se esse usuário dentro do serviço, né? Utilizando-se de atividades e dinâmicas que possam fazer com que essa criança e adolescente se sintam acolhidos, né? De forma que eles consigam se sentir à vontade pra falar de si mesmo, pra falar das suas questões, das suas potencialidades, né? Tendo como por objetivo atuar no que diz respeito à autoestima desse usuário e no que diz respeito à sua ressignificação aí enquanto sujeito pra gente poder estar trabalhando. Eu já disse da importância de se trabalhar em conjunto, né? Com os demais serviços, com o PAIF e com o PAEF, é fundamental que isso aconteça e eu queria também estar dizendo que ao se deparar com a superação da situação prioritária, isso não significa que o usuário será desligado do serviço, né? Isso não tem uma coisa não tem a ver com a outra. É importante que esse usuário continue no serviço pra fortalecer outras questões e o objetivo do serviço é o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tá certo então, Liliane, Jadir, muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada. 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 Bem, as dúvidas que ficaram pendentes podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Nós ficamos por aqui, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Outras informações podem ser encontradas no site www.mds.gov.br. Uma boa semana pra você e até a próxima. Tchau, 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 tchau.